Olá, você aqui para mais uma entrevista no canal da Toca Livros e hoje eu estou com... Vicentine Gomes. Vicentine Gomes. Eu peguei o Vicentine Gomes na surpresa, então mais surpresa depois da vinheta. Gente, olha, é um prazer estar com vocês aqui. Eu sou ator, dramaturgo, roteirista de cinema, diretor, eu faço um monte de coisa para sobreviver e mais uma coisa que eu fiz com muito prazer, foi muito bacana estar aqui na Toca Livros, narrando o livro Quer Ser Feliz? Ame e Perdoe, do padre Alessandro Campos, que é um figuraça. E o que mais, Cleiton? Ah, na realidade é assim, o Vicentine pode ficar tímido, mas o currículo do Vicentine é extenso. Gente, quem não assistiu Avenida Brasil, quem não assistiu Cúmplice de um Resgate, não sabe, já viu a carinha do Vicentine por aí. Ele tem uma carreira extensa em teatro, né? Não tem a ver com a idade, mas sim. O profissionalismo que o Vicentine é é um dos atores mais requisitados aqui desse país, devido ao talento, ao profissionalismo. E é lógico que a gente tinha que ter um ator do cabarito dele para ler a obra do padre Alessandro Campos. Bom, eu já sou sexy, não tem problema, viu? Pode falar, eu vou fazer 41 anos de carreira, teatro, cinema, televisão, literatura. Então a gente trabalha em todos os flancos e é sempre evoluindo, sempre aprendendo. E eu estou aqui para aprender. E esse livro foi muito interessante, que é um livro bacana, um livro que me tocou bastante fazer a leitura e fazer o trabalho aqui. Na televisão eu fiz duas novelas que marcaram bastante, que foi Avenida Brasil e na sequência Joia Rara. Em um eu fiz um sequestrador, o famoso sequestrador do Carminho, o Serjão, e no outro o delegado do Cavalcante. As coisas que mais me perguntavam assim, qual foi a diferença de fazer um bandido numa, uma autoridade na outra? Eu falava, é simples, numa você corre na frente, outra você corre atrás. Aí todo o profissionalismo por trás das câmeras, é só você pensar nessa postura que você tem a construção da personagem por inteiro. Mas falando em construção de personagem, o que é ler um audiolivro para você, por exemplo? Não, foi uma surpresa, foi uma coisa bem interessante, porque é um trabalho que eu nunca tinha realizado. Eu tinha feito, quando era adolescente, moleque, quando era adolescente eu frequentava as missas e por conta até do desenvolvimento do teatro, eles me botavam sempre para fazer as leituras lá na frente e era interessante. Eu tenho até uma história, acho que eu não sei se eu te contei isso daí, que eu comecei a fazer isso daí um dia, morreu um amigo, um grande amigo, e eu escrevi um texto e pedi para uma madre lá do interior dar uma olhada aqui, que ela corrigiu umas coisinhas, mas falou, está muito bacana. E eu fiz a leitura. Depois, sempre que morria alguém, o pessoal vinha e pedia para fazer a leitura de alguma coisa. Eu falei, não, parei, não quero mais, não quero fazer leitura mais. Então foi um resgate desse tempo da prática do catolicismo e o livro é bem interessante, é um livro de construção, que fala de uma coisa muito complexa no dia de hoje, que é o perdão. Hoje a gente fala nas redes sociais, agride nas redes sociais e a gente esquece sempre de dar o perdão. A gente esquece sempre dessa questão. E esse livro é bem interessante, foi bacana. Realmente você tem razão, você é uma pessoa do meio da mídia social, eu fico imaginando o que é, eu não sei se você já teve esses ataques, esses haters malucos, e criticando você de uma forma, sem conhecer você e ao mesmo tempo, sem se conhecer assim, né? Isso acontece sempre, mas eu uso as redes sociais, as mídias sociais só para divulgar meu trabalho também. Eu, depois de uma vivência, de militância política, de um monte de quebra-cabeça, eu decidi que eu não entro mais em polêmica, eu não entro mais em... não, não, por questão de ser alienado ou não, mas eu decidi que eu quero um pouco de paz para estar sossegado. Então uso as redes sociais só para divulgar trabalho mesmo, às vezes para postar uma coisa, até às vezes para provocar alguém, mas sempre com moderação. Eu já cansei um pouquinho dessa, desse embate. Então vocês que querem conhecer as redes sociais do Vicentini, vai estar passando por aqui, né? Dá uma clicada aqui para você conhecer, você vai se deslumbrar com a carreira do Vicentini, ou você pode ter encontrado, se você não é um aficionado por novela, pode ter encontrado o Vicentini aí pelo teatro, porque você rodou o Brasil inteiro já, né? Do Iapoca e do Suí, fiz alguns espetáculos, foram grandes sucessos, como o Confidências de um Esfermatozoide Careca, o Picardias do Picadeiro, e agora estou viajando o Brasil de novo com o Inventor de Histórias, né? Que é um espetáculo bem interessante, censura livre, e estou fazendo esse espetáculo principalmente para o público que eu tive agora em Cúmplices de um Resgate, que é um público fiel. A criança é um público muito especial, muito particular. E essa criança um pouquinho maior já pode ler o livro, pode escutar o livro aqui na Toca Libros, que é bem legal. Então, gente, você sabe a dica aí, vocês que já conhecem a Toca Livros, ou você que acabou de entrar e está aprendendo sobre esse aplicativo maravilhoso, baixe o Toca Livros e escute o audiolivro Ame e Perdoe, do Padre Alessandro Campos, na voz do Vicentini, e eu vou falar diretamente o que é a diferença de trabalhar com um ator no seu gabarito, Vicentini. O entendimento da palavra é impressionante. Quando você pegou o texto e leu, está muito além de reproduzir para que seja prático, por causa da nossa vida, ouvir um audiolivro. Tem a ver com o entendimento. Eu consigo ouvir sem dar vazão para qualquer questionamento, eu consigo ouvir com o entendimento. Ah, que bom! É, mas isso tem a ver com o peso do ator. Então, isso que é legal. Assina a Toca Livros, a gente... É, eu sou bem pesado. Bom, isso que tem a ver com a Toca Livros. A Toca Livros trabalha com o melhor que há no meio artístico, assim, e é legal ter um atorzão de peso, que não seja só o peso do peso da pesaria. Duplamente pesado. Duplamente pesado. Então, vocês já sabem, né? Dá um like aqui no canal, compartilha com os amigos, bata nessa sineta para mais informações, e olha o último recado aqui do Vicentini Gomes. Gente, foi muito bacana ter feito. Dá uma lidinha, dá uma escutada lá. É bem bacana. Um dia que você estiver meio desiludido com a vida, meio complicado com a vida, escuta. Tem uma série de... é por capítulos lá? Isso, está por capítulos. Tem cada capítulo. Escuta de vez em quando um capítulo, outro. É legal, é legal. A gente tem que escutar o coração, escutar a alma de vez em quando. E esse livro, com certeza, você escutando, você não vai estar escutando só a voz do Vicentini, só a mensagem do Padre Alessandro, mas vai estar escutando a sua alma, o seu sentimento, a sua emoção. E é bom de vez em quando a gente refletir um pouquinho sobre essas questões. Oi, gente! Eu sou o Vicentini Gomes. Li o livro do Padre Alessandro Campos. É bem bacana. Então, dá o like aí, baixe o aplicativo, se inscreva no canal. Eu vou ficar muito feliz se você aparecer.